Olha, gente, que luxo! O presente que eu vou entregar hoje pra sobrinha dessa menina aqui, ó, Lanca. Vai aparecer no meu vídeo depois, ó. Olha, que luxo, com fita e tudo. Eu vou filmando de dentro do carro. Agora nós vamos indo entregar o carro de presente. Só esperando o sinal. Já tô aqui, ó. Um up zero bala. Lindíssimo. Que a titia vai entregar pra dona que tá fazendo aniversário. Ai, que eu me queria que minha mãe tivesse feito isso pra mim, gente. Tive que trabalhar e comprar o meu, viu? É babado. Mas que alegria de estar aqui, porque é uma família que eu amo muito. Vamos lá. Vamos ver a reação dela. Abre a reação da reação. Abre a reação. Abre a reação. Abre a reação. O que é isso? 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 É muito bom! Quando ela nasceu lá era o que? Uma peça de Alcáter, um quilo e duzentas. Três quinhentas. Ai, pequenininha, você sabia que a minha mãe é do seu tamanho? Ela tá mancando até hoje. E você, amor, você estuda, você trabalha? Estudo. Estuda, tá em que série? Eu tô no terceiro. Você tá gostando? Eu tô. É uma bosta, eu odeio. Vou mais a hora de terminar. Em nome de Jesus, arrasou isso. Vai fazer faculdade? Eu vou. Vai fazer o que? Jornalista. Jornalista. Troca, Fia. Vai morrer de fome, Fia. Troca. Troca, troca. Tá jornalismo? Hum, amor, tá se fodendo. Vai só jogar o dinheiro. Não falo isso, sim. Eu trago um amigo meu aqui. Ele te conta na íntegra. O que que ele tá pra correr? Pra pular. Cortou metade, Fia. Mandaram tudo embora. Tá? Fia, faz outra coisa. Faz artes cênicas. Faz decoração. Faz culinária. Vai pra restaurante comer. Ninguém para de comer. Entendeu? Abre um quilo. R$1,99. Vai ficar rica. Leva a mãe junto pra ajudar a dar umas dicas. Só pra alcançar o balcão, né? E você, amor? Quem é o seu nome? Ariane. Ariane. Nome de travesti, né? Amor. Casou. Uma voltinha, vamos ver o corpo. Olha. Pode carimbar que essa carne é friboi, viu? Senti na entrada. O que que foi, amor? O que que é? O que que é? O friboi tá levando uma coelha. Cuide sua vida. E você é casada, solteira? Solteira. Solteira. Tá difícil, né? Mas é friboi, ó. Adoro. Aquelas assim, né? Autopromoção. Segura aqui. E você tá solteira? Tô. É que homem tá difícil, não tá? Muito. Ó, é o seguinte. Eu até fui numa festa esses dias. Vou até pegar um negócio aqui. Fui numa festa esses dias dando um casamento. Tava o noivo e a noiva. Eu entrei brincando. Oi, tudo bem? Parei do lado do noivo e fiz assim. O noivo, ui. Falei, mentira. Falei, mentira. Eu olhei pra noiva e falei, amor, essa tábua aí tá tomando preco faz tempo, viu? Vaca preta conhece vaca preta de longe. E você tá estudando? Tô. Tá em que série? Segundo ano. Segundo ano. Vai fazer faculdade? Vou. Vai fazer o quê? Veterinário. Arrasou. Aprende com ela, menina. O povo deixa o mendigo morrer na rua de fora, mas não deixa um cachorro morrer. Hoje em dia tá assim. Inversão de valores. Tá? É o seguinte, olha. Vem mais pra cá você e isso aqui. Quase que você cagou a coisa toda, né? Quase. Ó. Tô aqui com Tainá, maravilhosa. Eu fiz a festa de 15 anos dessa menina. Foi há 3 anos atrás? Foi. Tava vendo sem fazer conta. Tainá, você ficou feliz na hora que você viu eu entrando com o seu carro? Muito. Muito feliz. Fiquei. Vai tirar a carteira agora? Claro. Mais 2 mil reais de carteira, viu Fiana? Tá? Prepara o parcelar. Arrasou. Bom, quem vai pagar eu não sei. Esse aqui é dois conto. E que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Parabéns. Felicidades. E que todos os seus sonhos se realizem. Você é uma menina linda. Não faça uma tatuagem dessa de verdade. Titia vai ficar chateadinha. Tá bom? Você quer dizer alguma coisa pros seus convidados, pra sua família? Sim. Ah, só quero agradecer a todos que vieram. E aos meus pais também. Porque sei que não foi fácil esconder. E quem espera ganhar um carrozinho de presente? É só isso. seguinte... Ohhhh! Ohhhh! Ohhhhh! Ohhhhh! Ohhhh! Chora! 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 E além dela... Tia Rose maravilhosa aqui, ó. Maravilhosa! Eeey! Tivemos aqui também, contamos com o Urzinho Pimpão lá no fundo, ó. A namorada eu não vou filmar não, porque eu não quero intimidade, é louco. Nós tivemos aqui também, gente, uma plateia animadíssima! Obrigado! Obrigado!